Os incêndios florestais colocam em risco nossos biomas, destroem parques e florestas e ameaçam a vida de animais e a nossa saúde. Por isso, o governo federal investe em ações de prevenção e combate a incêndios em todo o país. Mas você também precisa fazer a sua parte, suspendendo o uso do fogo no período da seca. Preservar faz parte da nossa natureza. Incêndios florestais, não. Ministério do Meio Ambiente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.